Olá! Na ausência do relator, se a ação precisa ser analisada com urgência, ela é encaminhada a outro desembargador. Hoje, vou ensinar como fazer essa remessa no processo digital. Clique no ícone Fluxo de Trabalho e selecione o Fluxo Digital. Escolha a fila, por exemplo, Recebidos no Cartório. Você tem que marcar o processo, clicar na seta do lado direito da barra de atividades e escolher a opção Apreciação de Medidas Urgentes. Abrirá uma janela de informação. Dê um OK. Na lupa do campo Magistrado Apreciador, selecione o desembargador que receberá o processo. Em seguida, clique no botão Prosseguir e Salve. O sistema envia um aviso de conclusão da tarefa. Aceite e fecha a janela. Em seguida, vá com o mouse até o processo selecionado e, com um clique no botão direito do mouse, escolha a opção Encaminhar para o Magistrado de Medidas Urgentes. Se você tem dúvidas sobre os sistemas do tribunal, envie um e-mail e faremos um vídeo explicativo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho